Bem-vindos ao B de Barbari e ao vídeo de recebidos de abril. Bom pessoal, quem acompanhou o meu vlog de Heartstopper sabe que eu mudei a organização aqui do escritório, vou começar a explorar novos ângulos. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo usando esse tripé e também de cabelo novo que eu pintei na sexta-feira. Estou gravando no domingo, dia das mães. Esses livros aqui chegaram pra mim, na verdade, até hoje, de manhã. Então tem alguns recebidos aqui que já são de maio. Mas pra mim é mais interessante mostrar pra vocês e poder guardá-los na estante do que deixar eles separados, porque sempre causam um desconforto, assim, de ter pilhas de livros separadas. Já tem a de livros lidos, a de livros lendo, a de livros que eu preciso ler em breve. Então eu prefiro juntar aqui, nesse caso, e mostrar tudo pra vocês. Então vamos lá, que tem bastante coisa, como vocês estão vendo. Eu quero começar meio que pelos livros de presente, ou... É, achei que é presente e comprados por mim. Então eu ganhei de um amigo meu, do Caleb, querido, lá dos disponedores, este livro aqui, Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias, da Samantha Schweblin. Vocês sabem que eu li esse ano o Kentucky's, e que eu gostei bastante. Eu recebi também o Distância de um Resgate de Presente, esse livro aqui. É também publicado pela Fósfor, e conta com a tradução do Joca Reiner Steron. Ele une esses dois livros de contos, então, da Samantha Schweblin. O Pássaros na Boca já tinha publicação aqui antes. O Sete Casas Vazias, eu acredito que seja a primeira publicação. E aqui atrás tem um trecho, que me parece ser de um dos contos, que diz assim... Ao aparecer na estrada, a felicidade compreende seu destino. Ele não a havia esperado, e como se o passado fosse tangível, ela acredita ver no horizonte o fraco reflexo avermelhado das luzes traseiras do automóvel. Na escuridão chapada do descampado, só há desilusão e um vestido de noiva. Eu tô bastante curiosa pra ler a Samantha Schweblin, pra além do Kentucky's, porque me disseram que tanto Pássaros na Boca, quanto Distância de um Resgate, são livros mais interessantes ainda da autora. E aí, se já começa com uma boa experiência, imagina como continua, né? Depois eu recebi do Nicola... Nicolás. Eu sempre chamei o Nicolás de Nicolás, mas eu descobri que é Nicolás que se fala. Então, agora eu estou me corrigindo. Chamando de Nicolás, inclusive, pra facilitar, que é um apoiador lá do Catarse, inclusive. Então, se vocês também quiserem apoiar o meu projeto financeiramente, vocês podem fazer isso se inscrevendo no Catarse, e a partir de R$8 mensais, vocês ajudam aqui a produção que eu faço. E além desse apoio que o Nicolás dá desde o começo do Catarse, ele tava ali entre os primeiros inscritos, ele me enviou dois livros de presente, ele é francês, e aí ele sempre puxa a sardinha pro lado dele. Dessa vez ele me mandou o Serotonina, do Houlabek, Michel Houlabek. Eu sei que o Houlabek é um autor bastante complicado, né? As pessoas odeiam ele, ou amam ele, ou amam odiá-lo. E ele disse que ele leu vários livros do Houlabek, até chegar à conclusão de se ele gostava ou não do Houlabek, e no caso, ele gosta, né? Então, ele me mandou o livro que bateu esse martelo pra ele. E aqui tem uma... vou ler aqui o... O blurb maior, que é a do Liberation, que diz, Serotonina se apresenta como o adeus à vida sexual de um narrador que revisita as mulheres de sua vida. Seja ao lembrar-se delas, seja ao reencontrá-las. Michel Houlabek adiciona uma pitada não de esperança. Isso seria demais, mas de incerteza quanto à possibilidade de ser feliz. Eu acho promissor, confesso. E ele também me mandou esse aqui, que ele disse que era um livro mais pra desopilar, que ele gostou muito de ler, que foi A Verdade, sobre o caso Harry Koebert, do Joel Dicker. Verdade, esqueci de comentar o tradutor. O tradutor do Houlabek é Ari Reutemann e Paulina Watt, então são dois tradutores. E aqui, no caso do Harry Koebert, é de André Telles. E aqui eu sei que é um caso de thriller, né? Então, grandinho, mas ele falou que voa a leitura. Muito obrigada pelos envios, então, aí, Kaleb e Nico. Depois, calma aí, eu recebi este livro aqui, belíssimo, chama Literatura, História e Memória em Garcia Marques, da Michele Marcia Cobra Torre. A Michele viu meu vídeo com os primeiros dois livros do Gabriel Garcia Marques, me enviou este livro aqui, em que ela estudou profundamente a obra do autor colombiano. E eu percebi aqui, pelo sumário, que ela dá ênfase em algumas obras, estou pegando aqui pra não errar, mas é 100 Anos de Solidão, O General em Seu Labirinto e No Outono do Patriarca. E ela também vai tratar aqui sobre os ditadores dentro da obra do Gabriel Garcia Marques. Então, isso aqui vai vir muito acalhado, esse ano que eu estou lendo, junto com a Tacho na Contracapa, toda a obra do Gabriel Garcia Marques em Ordem Clonológica. A Michele acabou entrando pro nosso grupo, participou do último encontro, foi uma ótima participação. Muito obrigada pelo envio, Michele. Vocês encontram o livro dela na Amazon, então, se você também é apaixonada por Gabriel Garcia Marques, quer entender um pouco mais, mergulhe nessa obra. Vai ser muito legal pra mim quando eu conseguir juntar esse livro com a nossa leitura, que vai ser no próximo, né? Porque em junho e julho a gente vai ler O Cegano de Solidão, e aí eu vou colocar essa leitura como concomitante. Recebi, deixa eu arrumar aqui, recebi da Ana Santos, que sempre manda livros que ela já leu, ou que não vai mais ler, aqui pra casa. E ela me mandou Relações Raciais e Desigualdade no Brasil, da Geovanilda Santos. Esse livro aqui é da coleção Selo Negro. Eu gosto bastante dessa coleçãozinha, tem um outro livro da... Hum, vou esquecer o nome dela. Ela é tão importante. Sueli Carneiro. Eu tenho um livro da Sueli Carneiro dessa coleção, que eu li metade, mas na época tava sendo muito pesado pra mim a leitura, porque eu tava terminando, entregando o TCC e lendo teoria... teoria de diversão, né? Então, acabei parando, mas eu preciso retomar a leitura, e agora esse livro também vem pra me lembrar disso. Me mandou aqui, da editora Estação Liberdade, A Gata, Um Homem e Duas Mulheres e O Cortador de Junco. São dois livros, então, numa única edição. Esse livro conta com tradução de Andrei Cunha, Clícia Araújo, Lídia Ivasa, Maria Luísa Avonik Pinto e Tomoko Gaudiço. E é do Junichiro Tanizaki. Então, aí a Ana ajudando na minha tarefa de ler, esse ano, Um Asiático por Mês. Ela também mandou A Mare Crime, do Marcelino Freire. Essa edição aqui é da Record. Esse livro aqui foi indicado pra mim, pela Jessica Matos, pra começar a obra do Marcelino Freire. Eu já li alguns poemas esparços dele, contos esparços, mas nunca peguei uma obra por completo pra ler. Ela também me mandou A Barata, do Ian McEwan. Esse livro aqui é da Companhia das Letras e conta com tradução do Jorio Dauster. Ele é bem curtinho e provavelmente vai ser minha primeira experiência com o autor, já que eu não tenho mais nada dele aqui. Ela me mandou esse livro que eu queria muito, há tanto tempo e não sei porque eu não li, que é o Entre as Mãos, da Juliana Leite. Ele foi vencedor do prêmio APCA na categoria Romance e também do Sesc Literatura em 2015. Quem fala muito bem desse livro é não só a Jessica Matos, mas também o Yuri. E aqui fala que é... Eu me lembro, aqui ó. A trama desse romance gira em torno de uma mulher que depois de um grave acidente precisa retomar os seus dias, reaprender a falar e levar consigo dolorosas cicatrizes. Não apenas no corpo, Já ao longo das primeiras linhas, porém, percebemos novos fragmentos de uma composição que aos poucos desvela o próprio romance como peça de artesania. Múltiplas vozes e acontecimentos que se entrelaçam dando nova perspectiva a cada fato. Eu lembro que tinha uma pessoa que tinha um tear ou que costurava de uma forma assim, mais tradicional, enfim. Eu não sei se a Juliana Leite publicou novos livros, mas esse aqui fez bastante burburinho quando foi publicado pela Record. Eu me lembro dessa época, assim, da galera lendo no hype. Também da Ana recebi o Deus das Avencas, que é o último livro do Daniel Galera. Ele tem três contos aqui, publicados pela Comunha das Letras. Eu vi essa semana, por curiosidade, também, o Antônio Tchernesck, falando que o terceiro conto desse livro aqui é um espetáculo. Então, tá aí. Mais um, galera, pra eu ler. Eu acho que esse... Eu tô olhando aqui, ó. Na estante eu tenho mais dois dele, que é o Dianque Cão Morreu e o Barbe Sopada de Sangue. Então, eu preciso dar conta desses galera que estão aqui em casa. E por último, dessa leva da Ana, veio o País Sem Chapéu, do Dani Laferriere, com tradução da Heloisa Moreira pela Editora 34. E aqui vai contar a história de um personagem, né, que regressa ao Haiti depois de muitos anos no exílio. Essa história que é uma história fortemente política e fortemente também inspirada na própria história do autor. O Dani Laferriere, ele escreve em francês, né, mas tá aqui na nossa América. E ele foi lido pela Jessica Matos no Clube de Liatinos. E todo mundo falando super bem dele. Também tem um outro livro do autor publicado pela 34, que é Como Fazer Amor com o Homem Negro Sem Descansar. Que eu também tenho bastante interesse e falam que ele é mais dinâmico que esse aqui, apesar de ter menos questões políticas lá. E, bom, vamos conhecer a prosa desse autor que tem tanto a nos apresentar. Aí eu fiz três compras. Eu comprei do Cebinho do Norbe, do Elefante Literário, Meu Pequeno País, do Gael Fai. Essa edição aqui da Rádio Londres, que tem tradução de Maria Fátima de Oliva do Couto. Ele mandou com os marcadoreszinhos do Elefante, o mais antigo e o mais recente. Muito fofo, veio em ótimo estado. Esse aqui vai contar a história da guerra no Burundi em paralelo com a história da separação dos pais do protagonista, que é criança, quando começa, então, essa história. Eu queria ler esse livro há muito tempo, mas, infelizmente, antes da Rádio Londres desaparecer, né, teve até uma matéria recentemente, se não me engano, do Alteb falando sobre esse desaparecimento, mesmo que não dê muitas respostas pra gente, mas organiza o que se sabe a respeito desse fim, entre aspas, da Rádio Londres. Eu queria muito ler esse, era um dos próximos que eu ia pedir, porque eu tinha parceria com a Rádio Londres quando aconteceu tudo isso, e a gente recebia o Clube da Rádio, e quando a gente fazia conteúdo do Clube da Rádio, a gente podia pedir um livro de catálogo. E esse era o próximo que eu ia pedir, eu acabei não conseguindo pedir a tempo, quando eu fui procurar na Amazon já não tinha mais, então dei sorte do Norb estar se desfazendo e conseguir comprar dele. Depois, comprei, então, o próximo livro que a gente vai ler, no projeto Gabo, né, que é o Veneno da Madrugada, ou A Maora, tem um segundo título. Esse livro aqui é um romance, ele é o maior livrinho que a gente pegou até agora, e eu, na verdade, não faço ideia sobre o que ele fala. Redigido numa época em Garcia Marques, vivia sobre o impacto e a influência do cinema italiano neorrealista, da descoberta de Albert Camus e Ernest Hemingway, esse livro sela a rara aliança entre a limpidez e a intrincada elaboração de estilo, entre as faíscas da poesia que iriam impregnar cada vez mais sua obra, e a estrutura fragmentada, cinematográfica, que mantém a tensão o tempo inteiro. E mais, nesse livro, o Garcia Marques faz sua primeira aproximação a um tema que seria fundamental em sua obra posterior, o mistério e a solidão do poder. Ou seja, o que temos aqui é uma clara e preciosa amostra do infinito mundo que pulvoaria toda a sua literatura e se impregnaria na memória de todos os seus leitores. essa orelha é do Eric Nepomuceno e a tradução é do Joel Silveira. Então, esse livro aqui vai ser lido em maio. Se vocês estiverem vendo esse vídeo, se tiverem lido, quiserem ler, é só mandar mensagem aqui no inbox que eu encaminho vocês para participarem dessa leitura linda que está rolando. Também comprei para um clube de leitura Confissões de uma Máscara do Yukio Mishima. Esse livro aqui tem tradução do japonês da Jaqueline Nabeta e aqui atrás diz o seguinte, publicado em 1949 Confissões de uma Máscara foi o primeiro grande sucesso do escritor japonês. O romance acompanha os desvios e as dissimulações a que o narrador se vê obrigado desde quando ainda na escola descobre suas inclinações homossexuais. Impedindo, impedido ou impedindo-se de realizá-las, ele inaugura para si uma vida de solidão e altivez de rancores e desejos impublicáveis, namoros de fachada e manobras mais e mais tortuosas. Com mão firme de romancista, o jovem Mishima de vinte e poucos anos lança a mão de suas experiências mais pessoais e de suas leituras orientais e ocidentais para escrever um livro maduro, sem o menor laivo de autoapologia. Ao lançar seu narrador num turbilhão de fantasias sanguinolentas que misturam suicídios rituais e martírios de santos, contos de Anderson a estampas japonesas, ele já sabe que nada, nem mesmo a fraqueza de suas confissões, poderá salvá-lo das máscaras dolorosas que terá de vestir pelo resto da vida. Então, é um grupo de literatura LGBT que eu leio, não leio tudo, mas nesse mês em especial eu fiquei bastante empolgada para ler, inclusive vai ser o meu asiático do mês de maio, então, para também completar essa minha meta pessoal, em breve eu comento ele por aqui, lá pelo Instagram, se você não me segue lá no Instagram, arroba B de Barbari, siga, porque isso facilita muito a nossa conversa, as coisas saem sempre lá antes. E eu recebi, de receber dos pagos, o último livro enviado pelo Clube Tortidia, dessa vez foi enviado pela Mundarel, que é o Obras Completas e Outros Contos, do Augusto Monterros, ele tem tradução do Lucas Lazaretti, lá do Livrada, e o que eu achei bem interessante, assim, dessas coincidências da vida de leitor, é que eu estava lendo um livro da Valéria Luizelli, o Arquivo das Crianças Perdidas, e ele cita um dos contos que está aqui, que é um dos menores contos, está aqui, dos menores contos do mundo, que diz, está aqui até na cartinha, eu acho, quando despertou o dinossauro, eu falei dicionário, né, quando despertou, o dinossauro ainda estava ali, e essa história que aparece, então, no Arquivo das Crianças Perdidas, que inclusive, que livro sensacional, já fica aí uma dica de graça para vocês, né, e esse livro, ele é bem curtinho, ele tem, deixa eu ver aqui, 109 páginas, é mais um livro da coleção Nos Outros, da Mundarell, sigo com ela 100% completa aqui em casa, e pretendo ler a tempo do encontro, vamos ver se dá certo, entrando nos livros recebidos por editoras, eu vou começar meio que pelas parcerias espontâneas, o que seriam parcerias espontâneas? Editoras que mandam para mim o que elas querem, que conversam comigo, etc, e não editoras que eu participei de um processo seletivo, então, eu recebi a Liga das Superfeministas, da Miriam Mail, esse aqui é da Oficina Raquel, é a primeira vez que eles publicam quadrinhos, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, os desenhos tem esse teor meio infantil, meio simplista, e pelo que eu entendi, eles se propõem a apresentar conceitos básicos do feminismo, então eu estou bem ansiosa para ler, eu infelizmente procurei um tempo atrás e não encontrei quem traduziu o livro, depois eu preciso verificar para quando eu for fazer o post com vocês, porque eu não achei onde está exatamente a ficha catalográfica, enfim, recebi também um pacotinho super especial da editora Moinhos, que inclusive um deles já foi lido, então eu recebi Não Acredite no Eco dos Trovões, do Bei Dao, com tradução do Yao Feng, Huang Li, Manuela Carvalho e Zé Lice Peixoto, esse autor aqui ele é um autor da China e ele é considerado um dos poetas mais importantes do pós-evolução, vou aproveitar que eu já li esse aqui e vou trazer um poema para vocês, esse aqui chama Não, o poema, Em breve, a solução conhecerá o calendário, o brilho da mentira já se reflete no rosto dele, perto do esquecimento, perto da narrativa do campo para entrar na pátria, palavra plena de desespero, grãos de trigos redondos ou lágrimas maduras, a solidão mais fiel dessa noite indica-lhe o caminho, ele diz não aos tagarelas que se sucedem. Eu achei um livro muito original, sabe quando você lê um livro, nada é original, a gente sabe disso, mas sabe quando você lê um livro e o seu arcabouço literário é incapaz de registrar as inspirações desse autor? Foi isso que eu senti lendo o Beidau, eu senti como uma coisa muito nova e eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes de estar lendo agora os asiáticos porque todas as referências deles são ainda pouco conhecidas para mim, então é um mundo muito novo que se abre, sabe? E nessa leva também eu recebi O Além da Montanha do Yao Feng, também é um livro de poesias, mas ele não tem tradução porque apesar de ser chinês, e esse livro aqui também é belíssimo com imagens muito bonitas, apesar de ser chinês, ele é de Macau, então ele fala português, então eu também vou ter essa experiência peculiar de ler um asiático que fala português e eu achei sensacional, coisas que só Moinhos proporciona para a gente. E por último, mas não menos importante desse pacote tão especial para mim, veio o Come Terra da Dolores Reyes com tradução de Elisa Menezes, esse aqui é um livro argentino e ele vai contar a história de uma mulher que ela consegue ali comendo a terra mesmo, eu não sei se é a terra que cobre os corpos ou sobre a qual os corpos caíram quando mortos, ela consegue saber a respeito da morte dessa pessoa, então ela vai descobrir se não me engano na morte da própria mãe e vai passar por diversas experiências desse tipo comendo a terra para saber o que se passou com aquelas pessoas, esse eu não preciso dizer, está tipo muito na frente dos que eu quero ler em breve, ele foi indicado pela Camila Sousa videada numa conversa que rolou com o Instituto Goethe e as meninas do... Ai, da editora incompleta e aí eu já estava com ele na cabeça e quando a Moinhos lançou eu fiquei, caramba, mais uma Argentina foda para a gente ler aí. Aí aqui chegou um que eu já li também, vou até separar os que eu já li aqui porque depois tem que colocar em outro canto, que eu acabei lendo agora no mês passado, eu li no dia que chegou que foi degenerado, caiu a marca página, da Ariana Harvix, esse livro aqui ele é traduzido pela Silvia Massimini Félix e é o quarto livro que a Instante lança da autora, foi lançamento de 2019, foi posterior à trilogia Involuntária da Paixão que eu ainda não li, mas pretendo ler e ele é um pouquinho diferente, não porque ele seja menos pesado, porque todo mundo sabe que essa é uma grande característica da Harvix, mas porque ele tem um narrador masculino, ele vai ter um homem que se diz velho, mas a gente não sabe o quanto é esse velho e o quanto subjetiva é essa escolha de adjetivo, que ele é acusado de estuprar e assassinar uma adolescente na véspera de Natal. E aí a gente vai acompanhar os pensamentos dele do momento em que ele é abordado por essa suspeita até todo o processo de julgamento, só que a gente escuta partes da história pela cabeça dele, então a gente não sabe o que ele está dizendo para a juíza, o que ele está pensando enquanto a juíza diz, o que a gente está vendo enquanto a juíza diz, o quanto ele está remoendo coisas ditas pela juíza no passado, então é uma loucura de entender o quanto acreditar nesse narrador, mas é uma loucura muito bem escrita e para mim, pelo menos, foi impossível largar, eu queria muito saber onde ele ia chegar. Porém, eu entendo que possa ser uma leitura mais lenta para outras pessoas, porque ele é um livro que mostra um cara desprezível, bancando ser desprezível, então ele não foge, ele não busca subterfúgios, ele diz, é isso mesmo e ponto, então pensamentos que ele tem horrorosos, que a gente discorda e a gente meio que tem que ouvir calado, porque a gente não pode responder, sendo leitora, a gente não tem muita voz, digamos assim. Depois eu recebi um pacotinho super especial, que é este aqui, eu recebi da Autêntica Contemporânea um kit com seus quatro primeiros lançamentos e com essa eco bag linda, então eu vou mostrar a eco bag, ela é super firme, eu adoro quando ela tem qualidade de material mesmo, e está escrito assim, contar uma história transforma quem a conta. É um trecho do Planícies, do Federico Falco, que eu vou mostrar para vocês, e aqui do outro lado é mais simplesinho, a Autêntica Contemporânea. Então, deixa eu arrumar aqui, vou colocar aqui de cantinho. E a proposta da Autêntica Contemporânea é que assim, não é que a Autêntica, como um selo mais amplo, não publicasse autores contemporâneos, mas a Autêntica Contemporânea pretende investir nisso, e na diversidade também de autores. E vocês vão perceber por essas escolhas aqui, que eles já fizeram nos seus quatro primeiros lançamentos. Então, o Planícies, do Federico Falco, que tem essa capa belíssima, tradução do Sérgio Caran, ele vai contar a história de um homem que acabou de ter o seu relacionamento terminado, acabou de passar por um término, com outro homem. E ele vai, então, refletir sobre a finitude das coisas, sobre a importância da arte. Já tive amigos que conseguiram ler já o Planícies, e falaram que é sensacional a forma como ele escreve. É um autor argentino, então, tá aí sempre entre as prioridades. Depois eu recebi João Maria Matilde da Marcela Dantes. Vocês já viram esse livro aqui, eu acabei ganhando ele também, dá dois pontos, então eu sorteei um dos exemplares. Esse livro aqui é da autora Bela Horizontina, então, é a representante brasileira desses primeiros quatro lançamentos. E ele vai falar sobre essa mulher que descobre aos 40 anos que ela tem uma figura paterna, ela não sabia até então. E aí, como tudo isso vai revirar a vida dela, com toda certeza. Depois, veio Esperando Bojangles do Olivier Bourdeau, ele é um autor francês, a tradução é da Rosa Freire Aguiar, e esse livro vai contar a história de um garoto que vê os pais dançando e começa a rememorar a história familiar ali desse pequeno núcleo. Me disseram que a temporalidade desse livro é bastante interessante, é como se a própria temporalidade dançasse com os pais e que esse é o grande mérito do livro, então, eu achei bastante interessante. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, talvez o que eu mais queira ler, Mandíbula, da Moni Correda, com tradução da Silvia Massimini Félix aqui, fazendo dobradinha nesse nosso unboxing, nesse nosso book haul, na verdade, e ela é equatoriana. Esse aqui é o segundo livro lançado dela no Brasil, se eu não me engano, o primeiro é a história do leite, que eu mostrei pra vocês, que foi lançado pela Jabuticaba, e o Mandíbula conta a história, então, de uma garota que acorda amarrada no meio do mato, numa barraca, e ela descobre que quem amarrou ela foi a professora dela do ensino médio de literatura. Então, assim, essa premissa pra mim já é sensacional, e eu tô louca pra conseguir lê-lo, ele é um pouquinho maior, então eu não sei quando eu vou conseguir pegar, mas espero que em breve. Depois, a Darkside mandou dois livros aqui, então, deixa eu mostrar. Primeiro que veio com os adesivos especiais de 10 anos da editora, que são esses aqui, que eu achei, tem um marcadorzinho aqui na frente, mas acho que se eu mostrar assim, vocês conseguem ver todos, né? é muito bonitinho, recebi duas duplinhas, e aí veio esse livro aqui que chama O Demônio de Gólota do Frank de Felitá, e aí a história dele é O Vale de Gólota é perturbado há décadas por forças paranormais. A chegada de dois brilhantes cientistas em busca de explicações e um padre que deseja exorcizar os males do local irá trazer consequências aterradoras. Desespero, loucura e violência assombram a todos e um mal que remonta ao início dos tempos pode trazer o fim dos dias. Você está pronto para lidar com essas forças sinistras? Bom, a edição, como sempre, belíssima em todo o estilo, né, da Dark Side, acompanhando desse marcador aqui, que eu vou deixar aqui dentro. Mas, o que eu mais fiquei interessada, e assim, é bom que eu diga para vocês, eu sou cagona, eu não assisto filme de terror, não tenho coragem, e é uma coisa que eu gostaria de conseguir, porque tem muitos filmes tipo, gente, eu nunca vi os filmes do Jordan Peele, eu sou louca para ver, mas é porque eu morro de medo de não conseguir dormir depois, esse é um medo que eu tenho, assim, cagona, cagona mesmo. E eu recebi um livro que a adaptação é um filme que eu sempre quis ver, e ele veio com uma fraldinha de pano, gente, sério, olha isso aqui, eu acho fofo demais. Eu fiquei conversando com a Mel Ferraz, perguntando se ela ia guardar na estante com a fralda. Enfim, o bebê de Rosemary de Ira Levine, também, todo no estilo da Arxad, o corte de rosa, a fitinha combinando, veio com o marcador do filme, e aqui um card, que é um, essa mesma imagem aqui, né, é o ultrassom do bebê de Rosemary, e vou guardar aqui então com a fraldita. Eu achei isso aqui demais, gente, sério. Quem teve essa ideia na Dark Side, ó, parabéns, eu amei. E vamos ver, gente, eu quero muito ler, sério, eu preciso superar. Eu sou mais corajosa para livros do que para filmes, mas ainda assim não é tão fácil, e aí também tem um fator de que talvez ler o livro me deixe com vontade de assistir o filme, e aí eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Depois, eu recebi da Editora Incompleta Vila Matusa da Zenith Astra. Esse livro aqui conta com a ilustração da Céu Isato e Preface da Mara Moira, e ele é um livro de contos que vai falar, vai contar histórias de moradoras trans de um mesmo bairro em São Paulo. A hora que eu passei e eu vi, tá vendo, minhas ilustrações aqui, mas eu não consegui parar a folha a tempo para mostrar as ilustrações. Bom, enfim, vocês estão vendo as ilustrações também pela capa, né? Tô bem empolgada para ler esse livro aqui, a Mara falou muito bem dele, então, aumenta ainda a expectativa de conhecer mais uma autora trans aí, nacional, nossa. seguindo aqui, eu recebi da livraria Dois Pontos, este livro aqui deu uma amassadinha na sobrecapo, fiquei tão triste, mas foi culpa dos gatos, porque o Chico tentou subir em cima da pilha e na hora que caiu a pilha deu uma amassada, mas eu vou tirar aqui para vocês virem a capa original, é o As 20 Mil Léguas de Charles Darwin, o caminho até a origem das espécies, da Leda Cartão e Sofia Nestrovski, ele é publicado pela Fósforo em parceria com a edição Sesc e ele é um livro, ele é escrito, gente, ele é lindo por dentro, deixa eu mostrar para vocês, bem clarinho os desenhos, mas enfim, tem umas páginas bonitas assim, calma aí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, mas ele é escrito, só porque eu estou falando quase não aparecem as diferentes, ah, agora foi, essas duas mulheres são as duas jornalistas que apresentam o podcast de 120 Mil Léguas, então elas escrevem a experiência da primeira temporada, você vai encontrar as entrevistas feitas aqui, claro, o material ampliado, revisto, então é bem interessante para quem já conhece, já ouviu o 20 Mil Léguas e tem interesse no que elas apresentam, tem agora também a possibilidade de fazer a leitura desse livro. Recebi da editora Macondo, sismógrafo do Leonardo Piana, esse livro aqui, então, ele foi vencedor do prêmio de cidade de Belo Horizonte e do Rumo Zitaú Cultural e aqui, muito bonitinho inclusive, ele veio com essa mensagem que eu acho que eu vou entender quando eu fizer a leitura do livro, eu recebi ele por um motivo muito especial, eu fui convidada a mediar uma mesa que tem o Leonardo Piana na Flick, que vai ser a festa literária de Itu, vai ser a primeira edição, então eu vou provavelmente fazer vlog para vocês lá, para vocês acompanharem a minha viagem para Itu, eu estou muito feliz com esse convite e eu recebi esse livro então que vai fazer parte da mesa que eu vou mediar, então eu devo ler esse mês. ele é grandinho, ah, ele é menor do que parecia, na verdade, tem 240 páginas, porque eu acho que o material é mais grosso, tenho a impressão de que ele era maior, aqui a orelha diz o seguinte, a primeira coisa que diz o narrador desse romance é uma pergunta, quantas imagens são necessárias para contar essa história? Em uma procura de imagens para se lembrar e também para se esquecer, conhecemos Eduardo, que alguns anos depois de deixar a sua cidade natal, como quem planeja uma fuga, se prepara para voltar a Andradas levando na mochila um envelope cheio de fotografias, então bom, já explico um pouco desse bilhete aqui que vem junto, essa edição da Macondo eu achei belíssima, de verdade, esse esmógrafo, estou bastante curiosa para conhecer a obra do autor, a Ana Esquilante que foi quem me contactou para participar da mesa, falou maravilhas desse livro, e aí sempre ouvir elogios de uma autora que você já gosta facilita muito, para quem não está reconhecendo a Ana Esquilante é a autora de Costuras para Fora da Noz, eu li já faz uns dois anos, foi bem no comecinho da pandemia, recebi dois livros da Rua do Sabão, então o primeiro deles, que eu estou louca para ler, é o Feminismo na Periferia da Mickey Kendall, ele tem tradução da Camilla Gavanalskas, e eu estou bem interessada em ler porque ele vai confrontar essa ideia de um feminismo muito branco e muito classe média, tanto é que aqui no Prefácio, o primeiro tema depois da introdução é Solidariedade para Mulheres Brancas, e eu achei que esse é o tipo de argumentação, de debate corajoso que a gente tem que começar a fazer sobre o feminismo, senão a gente vai ficar muito para trás, a gente já está ficando muitas vezes, então foi por isso que eu fiquei instigada a ler esse livro. E o outro, que é O Inimigo Conhece o Sistema, da Marta Peirano, a Marta é uma jornalista e a tradução desse livro é de, deixa eu pegar aqui no comecinho, tradução de Ana Helena Oliveira, eu já fiquei muito encantada que ela usa uma epígrafe da Turro, que é um autor que eu curto demais, e ela vai falar sobre como a internet, que é essa ferramenta que surgiu com a proposta de ser tão democratizante, e ela acabou sendo na verdade uma ferramenta de observação e de vigilância da população. E eu acho muito interessante a gente ter esse tipo de leitura nos dias atuais, para de certa forma estar no mínimo atualizado do que realmente significam as tecnologias das quais a gente faz uso diariamente. Aí eu recebi, se bem que eu vou deixar para depois, porque eu recebi dois pacotes para a Global, aí eu mostro tudo junto. Recebi da Taverna Vozes de Retratos Íntimos, da Taismin Oimat, deixa eu mostrar aqui de perto, com esse nome ela parece gringa, mas ela não é, deixa eu mostrar para vocês aqui, a Yasmin é de Porto Alegre, tentando ajustar aqui a distância focal, aprendendo como um novo tripé, enfim. E esse livro, então, ele vai falar a partir da contemplação de fotografias da família, a narradora é personagem de vozes de retratos íntimos, teste a trajetória de sua cor e de seu sobrenome, evidenciando como o racismo se incrusta na história brasileira. A reconstituição de memórias empreendida na obra, que traz traços autobiográficos, expõe as marcas sociais com que se deparam os brasileiros ao abrir um álbum de fotografia de família, em que está presente o corpo negro ao lado do corpo branco. Preciso dizer, porque fiquei interessada na leitura desse livro, não preciso, né? É um assunto que inclusive tem me enxigado muito, desde que eu vi um vídeo da Rita Von Hunt chamado O Edipo Negro, em que ela se utiliza de um artigo da Rita Segato para falar da relação das amas de leite, das babás com as crianças brancas. E eu tenho um livro aqui da Rita Segato que eu esqueci o nome agora, mas é que tem oito ensaios sobre a colonialidade, assim, e eu estou muito interessada em ler um pouco mais do trabalho dessa autora argentina que vive e viveu tantos anos aqui no Brasil e tentando para falar sobre essa nossa formação de identidade, né? Depois eu recebi três livros da editora Dublinense. Vou conseguir acertar esse foco em algum momento, eu prometo para vocês. Olha aí. É um pouquinho mais perto do que eu imaginava. Então, o primeiro que chegou lá no comecinho do mês, na verdade, é o Involuntário Ato de Respirar do JJ Bola com tradução do Davi Boaventura. Esse livro vai contar a história, então, de um homem negro, professor, que tem como o sonho da vida dele ajudar as pessoas e ele não consegue. E aí, frustrado, ele decide que ele vai pegar o dinheiro que ele tem na conta dele, viajar para outro lugar e quando esse dinheiro acabar, vai se suicidar. E a gente vai acompanhar do momento em que ele tomou essa decisão até o final do seu dinheiro, seja se ele realmente se suicida ou não. A gente não tem nenhuma pista disso, né? Recebi também pesado do que é Sleimon, também com tradução do Davi Boaventura. E aqui diz o seguinte, entre relatos dilacerantes e sempre vigiado por uma onipresente e rígida mãe, que Sleimon disser que a sua própria vida neste que talvez seja um dos livros mais sinceros dos últimos anos. Um texto escrito não só com palavras, mas também com dor, ginga, peso, subversões da língua e abundância negra e que reverbera dentro de nós uma pergunta de difícil resposta. Até onde a vida nos dobra? Esse aqui vai ser o livro de junho do Clube Duble. Então se você tiver esse livro, seja na edição da Duble, seja na edição da Tag, vem ler com a gente. Vai ser muito massa esse debate. A gente provavelmente vai ter a presença do Davi Boaventura. A galera que leu pela Tag falou maravilhas desse livro. Foi assim que a gente conseguiu chegar na conclusão de que era esse livro a ser lido no mês. E é claro, participando desse encontro você vai participar também da decisão dos próximos livros que nós leremos. E para fechar aqui a trilogia da Dublinense chegou a Ecologia da Joana Bertolo. Esse livro aqui faz parte da coleção Gira, que é a coleção de autores de língua portuguesa. Então ele não tem tradução, mas ele está em PTPT, português de Portugal no caso. E a... Aqui, Joana Bertolo Elis Boeta, o Literatone acabou lendo esse livro em inglês quando ele estava fora do país e falou que foi a melhor leitura dele do ano. Trata-se então de uma distopia. Quando a tecnologia das megacorporações se sobrepõe cada vez mais aos governos, um algoritmo chega para acabar de vez como o último refúgio da liberdade individual, a linguagem. A partir de então o uso das palavras passa a ser pago e monitorado, fazendo com que as pessoas deixem de ser apenas consumidores para se tornarem também produtos. E é através das vozes de vários personagens e dos seus silêncios, última forma de resistência que acompanhamos os ecos de uma distopia tão inventiva quanto assustadoramente verossímil. Afinal, o que acontece quando só dizemos aquilo que podemos pagar por... Já pensou, gente? Eu não teria dinheiro para falar tudo que eu falo, não. Esse livro aqui tem umas 500 páginas, ele é bem grandinho, bem além, né? A Dom Lerense não publica tantos livros grandes assim, mas é massa quando se desafia a publicar porque a gente sabe que está investindo um pouco mais ali que está valendo muito a pena todas essas páginas. Recebi um livro da Morro Branco que eu não sabia que eu queria tanto até recebê-lo, que é o Alamut do Vladimir Bertol. Esse livro aqui é um livro da Eslovênia, da literatura Eslovênia. Deixa eu mostrar para vocês, é muito bonito. Ele... Deixa eu abrir aqui para ver a tradução que ele fez. Alexandre Boyd e esse livro aqui também é bem grande, ele tem mais de 500 páginas, mas a Tati do Valerum Livro eu tenho falado muito bem dele. Eu nem imaginava ela lendo esse livro e quando ela começou a falar bem dele eu falei, ai... Então vale como uma dupla indicação, porque veio de um lugar inesperado. E ele vai contar a história do clã de assassinos que se criou por causa das minasidades de Alamut. é uma reimaginação da história do Ahasan Ibn Sabah que é conhecido como o Velho da Montanha que criou no século XI esse clã de assassinos que por acaso é o clã de assassinos que inspira Assassin's Creed. Então tá aí para a galera dos games fica essa informação. Eu não fazia ideia que Assassin's Creed era baseado num livro. Agora sabemos. Recebi da editora Boitempo Bem Mais Que Ideias A Interseccionalidade como Teoria Social Crítica da Patricia Hill Collins com tradução de Bruna Barros e Jess Oliveira. Esse livro aqui segue então o projeto gráfico de costuras que tem acompanhado os livros da Patricia Hill Collins. Eu tive uma experiência ruim com o Interseccionalidade que eu li ano passado mas eu quero muito ler outras coisas da Patricia Hill Collins. Esse é porque chegou aqui mas também o pensamento feminista negro. Eu gosto muito de ouvi-la falando então eu acho realmente que pode ter sido um desencontro específico daquele título comigo e quero conhecer mais da autora. Recebi da editora Peabiru que é uma editora nova no mercado. Ela teve seu primeiro lançamento então que é o Cerco Animal da Vanessa Lodonho. esse é um livro da Colômbia e conta com tradução de eu tinha visto já de quem era a tradução mas não estou achando com facilidade René Duarte tradução e revisão do René Duarte e aqui atrás tem um blurb apenas da Selva Almada dizendo assim como narrar a violência o subjugo dos corpos a guerra silenciosa contra os despossuídos como narrar a miséria dos poderosos como narrar mais uma vez tanto sangue derramado na América Latina Vanessa Lodonho consegue com uma linguagem primorosa e lírica feita com um material de língua coloquial transformada em poética Cerco Animal é herdeiro de rufo e de astúrias as palavras soam como música com uma música particular encantadora e convida uma leitura em voz alta estou bastante curiosa para ler é um livro curtinho também que tem suas 99 páginas sem vamos arredondar e você encontra para vender esse livro lá no Instagram da P.A.B.RU você encontra os links e está bastante em conta o envio pela Shopee então eu recomendo que vocês busquem essa forma de compra recebi da editora Ubu Viver Uma Vida Feminista da Sarah Ahmed ela é uma feminista inglesa e eu fiquei muito curiosa eu não conhecia o nome dela mas atrás só tem blurb da Tatiana Nascimentos da Vell Hooks e da Angela Davis acho que o título é bastante explicativo ela vai falar dessa questão da praxis de como trazer para o seu cotidiano a vivência feminista e é um dos livros que eu estou mais interessada de ler aqui dessas pilhas junto com o próximo que foi enviado pela editora Elefante eu estou muito da não ficção recentemente deixa eu comentar a tradução desse livro quem é que fez quase me esqueci Jamile Pinheiro Dias e Mariana Ruggeri e Sheila Miranda e o outro que eu quero muito muito ler é o desafio poliamoroso da Brigitte Vassalo por uma nova política dos afetos ele tem tradução da Mari Bastos ilustrações da Ariadne Menezes e esse aqui não é o primeiro livro que a Elefante lança sobre poliamor ela lançou também o Ética do Amor Livre mas eu tinha visto algumas críticas no sentido de que era um livro de viés muito liberal sobre o tema e eu já vi algumas pessoas dizendo que leram a Brigitte Vassalo no original se eu não me engano ela escreve em espanhol eu não sei eu sempre acho estranho eu vir aqui procurar o pé biográfico e não achar mas enfim se eu não me engano escreve em espanhol então algumas pessoas já tinham lido no original e falaram que esse é muito superior muito mais coerente e ele conta com o prefácio da Jenny Nunes a arroba Jenny Papos lá no Instagram de quem eu admiro muito o trabalho aí agora sim recebi dois pacotes da Global com esses cinco livros então o primeiro deles é o Moleque Ricardo do José Lins do Rego eu gostei muito do Menino de Engenho mas eu preciso ler outros livros do José Lins do Rego fiquei sabendo pela resenha da Duda Menezes que o Moleque Ricardo ele cruza os personagens com os personagens de usina então que é interessante ler o Moleque Ricardo ou antes de usina ou antes de ler todo o ciclo da cana de açúcar né e aqui atrás diz o seguinte neste livro assiste-se a uma significativa viragem no cenário ficcional até então privilegiado pelo romancista já não é mais o cotidiano de Engenho Açucareiro o universo retratado pelo escritor mas sim o das relações sociais e de trabalho vigentes no ambiente urbano na narrativa o jovem Ricardo fatigado pela aspereza e falta de perspectiva no Engenho Santa Rosa abandona-o e parte em busca de uma vida melhor no Recife então esse aqui ai essas capas lindas que a Global tá fazendo do José Luiz do Rego com certeza vai ser lido inclusive uma galera veio falar comigo dizendo que esse livro é sensacional quando eu postei lá no Instagram então vai só aumentando a nossa vontade eu também recebi Curupira do Roger Melo ele vai ser uma peça de teatro então sobre essa figura mas eu queria muito mostrar pra vocês o interior porque é babado olha isso todo colorido e ilustrado esse livro aqui tá assim uma coisa de outro mundo de verdade deixa eu pegar uma página bem ilustrada pra vocês verem bem colorida porque eu fiquei sabe essas cores então não tem muito segredo mas me chamou a atenção por ser um reconto né por ser a contagem dessa história em forma de teatro eu leio muito pouco o teatro eu gostaria de ler muito mais então esse Curupira é uma chance né de diversificar os gêneros não li nenhuma peça esse ano aí olha só recebi também Corrida Infernal do Marcos Rey esse livro aqui pra quem tá reconhecendo o nome é do mesmo autor de Mistério dos Cinco Estrelas que muita gente leu quando era pequena e diz assim Elaine que pensou ter apenas ganhado uma linda boneca se viu envolvida numa corrida uma caçada de uma gangue muito perigosa ela a vovó Selma e Vitor estão juntando pistas para entender porque esse triunfioso tanto que era boneca que vai cruzando cidade sem ninguém desconfiar de seu retorno então fica aí a indicação assim como o mundo é assim Taubaté com ilustrações do Orlando Pedroso escrito pelo Origenes Lessa os dois também são livros mais voltados para o público jovem e aqui atrás diz capturado em pleno na floresta amazônica onde era rei de sua nação o macaco Taubaté é enjaulado e levado a viver entre os homens que ele chama de índios vestidos esperto e bem-humorado mas jamais resignado em sua condição de prisioneiro o pequeno monarca da maior floresta do mundo atravessa sua indesejada aventura sem se queixar da sorte agindo com a dignidade de um verdadeiro rei enquanto aguarda que seus súbditos mais fiéis venham libertá-lo e aí por último da Global mas definitivamente não menos importante o povo brasileiro formação no sentido do Brasil a edição comemorativa do livro escrito pelo Darcy Ribeiro e que está a coisa mais caprichada mais linda feita pela Global olha isso gente sério e dentro tem também fotos tem artes enfim caprichado mesmo a Global arrasa né gente adoro quando chega pacotinho deles por aqui depois recebi da editora Urutal Lusco Fusco do André de Oliveira esse livro aqui conta com a orelha do Carrascosa e aqui no comecinho dá pra ter uma noção do que se trata o livro um fato literário dos acontecimentos mais bonitos que podem ocorrer no universo da escrita e você agora pode usufruir de um autêntico fato literário com o livro de André de Oliveira na prosa de ficção ele leva para as páginas essa coletânea de contos o talento e a inteligência que consagraram como um dos jornalistas mais sensíveis de sua geração revelando uma inegável capacidade de construir histórias comoventes nas quais os conflitos assim como os afetos humanos se impõem ante o sentimento indiferente do mundo as sete histórias desse volume são como rios que embora tenham margens próximas apresentam águas profundas e correntes poderosas convidando a imersão do leitor então fica aqui a recomendação de um livro de contos que eu sei que vocês leem pouco porque eu também leio e essas coisas a gente tem que ir mudando aos poucos recebi um livro de poesias da editora Folhas da Relva chamado Literatura Afeminada da Marildo Félix que ele é um autor então poeta negro gay e nordestino como ele mesmo se coloca aqui em um dos poemas e ele é de Aracaju e é também dramaturgo e psicólogo bem interessante vai entrar aí para as minhas leituras de poesia quem sabe esse ano ainda porque eu estou lendo bastante poesia esse ano e eu recebi uma mensagem da editora Drops editora que é uma editora feita por duas mulheres a Fau Azevedo e a Suzy Castellani e elas me enviaram três livros da sua editora o primeiro escrito por elas chama Meu Muito Querido Pedro que é este livro aqui e ele vai então nos contar como uma valsa numa narrativa de aproximação e afastamento Fau e Suzy cuidam dos detalhes dos olhares da solidão da incompreensão e da delicadeza e nem sempre no bom sentido das relações que tecemos ao longo da vida com pessoas cargos e países esse livro tocante registra na carta da imperatriz suas doçuras e rancores alegrias e conselhos delírios e certezas eu acho inclusive muito lindo a folha de guarda desse livro os detalhes é uma editora que já já vem pensando o projeto gráfico desde o começo vai fazendo ele todo temático elas me mandaram também canteiro de formigas poemas de pijama e janelas de trem do Abernardo Sentarola essa capa verde belíssima e por último mas não menos importante éter 18 contos de batom borrado e outros anestésicos da Luciana nipomoceno então aqui tá bem bonito ele também tem todo um cuidado interno tá vendo eu acho isso muito valoroso em editoras pequenas porque a gente sabe que a tiragem delas é menor e que fazer essas pequenas mudanças gráficas acaba custando mais caro das editoras digamos assim com processo seletivo eu vou começar mostrando pra vocês então os livros que chegaram aqui da Companhia das Letras o primeiro deles eu já li é o Pacto da Branquitude da Cida Bento ele vai falar então do Pacto Narcísico da Branquitude e da forma como nós nos valemos os privilégios da Branquitude pelo simples fato de não fazermos nada contra isso porque ele tá estabelecido como direito ela vai aprofundar essa ideia ela até brinca na contracapa dizendo que não é como se as pessoas brancas se reunissem às 5 da manhã pra combinar o que elas vão fazer mas que de certa forma essa manutenção acontece recebi também um que eu li o prefácio mas estou lendo já né O Lugar de Negro da Lélia Gonzalez com o Carlos Razemba o que eu gostei desse livro é que ele se propõe a contar uma história do movimento negro no Brasil e na América Latina um pouco mais amplamente o Carlos é um autor argentino então isso me deixa bastante empolgada de fazer a leitura porque serve de base pra novos estudos que eu venha a fazer no campo de raça né e nessa toada também A Sociedade Desigual Racismo e Branquitude na Formação do Brasil do Mário Teodoro esse aqui é um livro da história Zahar ele é um pouquinho maior mas uma hora eu chego nele também o Marco é economista então eu espero ver aqui também algumas questões de economia que eu já visitei no racismo estrutural do Silvio Almeida mas que não entraram tanto na minha cabeça pela minha dificuldade com a temática e que talvez num livro maior eu consiga aprofundar enviaram também Exílios e Poemas do James Joyce nessa edição da Pelo e Companhia com tradução do Caetano Galindo e notas cronologia e sugestões de leitura do Vitor Alevato do Amaral se eu não me engano aqui tem aqui tá certo é isso o Exílios é uma peça de teatro do Joyce e os poemas vêm em uma edição bilíngue então de um lado ela em português do lado ela em inglês o que torna ele um livro um pouquinho mais curto do que fica parecendo desculpa por esse apagão aí que deu não sei o que rolou mas sigamos recebi também Sobrevidas do Abdul Zarath Gurnah que é o ganhador do prêmio Nobel de 2021 esse livro tem tradução também do Caetano Galindo e tudo que eu sei sobre ele além de ser do ganhador do Nobel é que ele vai se passar na África Ocidental e vai tratar do tema do colonialismo então já me interessa o suficiente pra além de conhecer esse autor que se eu não me engano é da Tasmânia Zanzibar na costa da Tanzânia então é um autor de um país que eu nunca li falando de um tema que eu gosto muito não tem como dar errado também recebi Pança de Burro da André Abreu com tradução da Lívia de Orsola esse livro aqui eu sei que vai contar a história de duas amigas em idade ali dos 12 aos 15 anos nessa fase das descobertas da sexualidade e que vivem nas Ilhas Canárias ele tá no grupo de leitura do pessoal do História Guardada com o salvo conteúdo eu me inscrevi lá espero que eu consiga ler a tempo pra participar do encontro esse é um livro de estreia da autora espanhola que tem a minha idade que aparentemente arrasa na questão de linguagem nesse livro recebi também Receitas de Inverno da Comunidade é o primeiro livro publicado pela Louise Gluck depois de receber o prêmio Nobel em 2020 ela é uma autora estadunidense e ele é bem curtinho então em algum momento pego-o para conhecer outra Nobel e esse aqui conta com a tradução da Heloisa Jean da Companhia ainda Caderno Proibido de Alba de Céspedes com tradução da Joana Angélica da Avila Mello e Pósfácio da Mariela Muscariello esse livro aqui é um clássico italiano recuperado tá entre as indicações da Ferrante e ele conta a história de uma mulher que passa a escrever a história da sua vida em um diário algo que é proibido na década de 40 se não me engano na Itália então ela começa a história com essa transgressão recebi também Peixe Estranho do Leonardo Brasiliense que é um autor nacional do Rio Grande do Sul vencedor do prêmio Jabuti Assorianos com outras obras esse livro aqui vai contar a história de um homem que se apaixonou muitas vezes mas acha que agora é a vez agora é a hora de ter o seu amor da sua vida que é a Ana Alice uma boneca de silicone e se a preface não te move deixa pelo menos instigado eu não sei o que deixaria recebi também o último lançamento do João Azanello Carrascoza com essa capa que eu acho belíssima inventário do azul veio com um marcador de página lindo da marca Flor que é uma folha mesmo colocada num plástico assim muito bonito e o João Azanello Carrascoza já é conhecido por várias outras obras dele é um autor bem conhecido e aqui esse livro vai tratar de é um marco na obra do autor por meio das lembranças tênues descrições de pequenos momentos rotineiros e ponderações sobre o que significa crescer e amadurecer ele recria todo um arco de vida com seus instantes fugazes de felicidade e a melancolia do que se perdeu o personagem desse livro é um homem sem nome que por vezes se espelha no autor por ver se distancia é humano dado as falhas na eterna busca da completude mesmo que ilusória perdeu o pai ainda jovem e as lembranças que dele guarda são calorosas e tristes então tá aqui um livraço de tamanho 350 páginas mas ele tem uma mancha que parece que a leitura é bem fluida porque tem partes mais curtas aqui e por último da companhia eu recebi a chama do Leonard Cohen esse livro aqui reúne os poemas letras e desenhos e notas do autor do escritor cantor artista conforme ele mesmo deixou uma orientação antes de falecer esse vídeo tá ficando gigante a bateria tá começando a pitar mas estamos chegando ao final tem só mais duas editoras pra eu mostrar pra vocês vamos torcer pra dar tempo a primeira delas é a história record eu pedi pra eles essa nova edição do Poderoso Chefão o clássico do Mário Puzo que tem essa capa linda vazada deixa eu mostrar pra vocês a parte do meio ela é rasgada aqui tem um hot stamp muito bonito a tradução desse livro é feita pela Denise Botman acho que vocês conhecem o Poderoso Chefão a história que deu origem a trilogia né do Coppola e que conta a história da máfia italiana nos Estados Unidos dizem que o filme é bastante fiel ao livro então eu tô bastante empolgada pra fazer essa leitura porque eu pessoalmente amo a trilogia depois eles me mandaram os três livros da coleção Urubayá que é uma coleção da década de 30 e 40 que a de Grupo Historial Record teve e que tá sendo trazida de volta na sua estética e nas traduções originais como parte de comemoração dos 90 anos da José Olímpio então os três livros aqui tem tradução do autor Lúcio Cardoso que parece que era quem coordenava o seu na época o primeiro dele é A Ronda das Estações de Kalindaça olha só que bonita a edição A Ronda das Estações escrito no século V Kalindaça aproxima natureza e prazeres sensuais revelando como o amor apaixonado se reacende e se transforma com a chegada de cada nova estação o lirismo e a paixão perpassam todo o texto o poema erótico provavelmente foi escrito na juventude do autor que é conhecido como um dos maiores escritores sânscritos de todos os tempos então sensacional né veio também O Vento da Noite da Emily Brontë esse livro é um livro de poesias da autora que é mais conhecida pelo seu romance o Morro dos Vandos Vivantes e por último e o mais longuinho desses três o livro de Job considerado por muitos legal que não tem assim não tem nome do autor e eu acho que é desses livros que de fato não tem nome do autor sabe fiquei olhando por um tempo e percebi isso agora na real o livro de Job é considerado por muitos teólogos do primeiro escrito bíblico o poema narra o episódio em que Jeová após ser desafiado por Satã sobre a fidelidade de seu maior devoto permite que o anjo maldito fustigue Job mesmo experimentando os piores e mais intensos sofrimentos Job persevera e é incapaz de maldizer Deus sendo recompensado por isso então temos aqui o terceiro e último livro dessa primeira leva da Rubaiá também recebi uma caixinha muito especial com essa eco bag linda deixa eu abrir pra vocês verem do Drummond tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo esse trecho do poema sentimento do mundo e também recebi um pequeno como chama um azulejo com essa mesma frase essa foto essa imagem do Drummond que tá lá na sala já decorando aqui casa e recebi os quatro primeiros livros dessa coleção que agora está nas mãos da Record por tantos anos ficou com a companhia então a gente tem alguma poesia que é o primeiro livro do Drummond eu gosto muito desse tem tradução do Ronaldo Fraga a gente tem o sentimento do mundo mesmo que tem posfácio do Ailton Krenak eu também gosto bastante desse temos o Claro Enigma com o posfácio do Miyakoto eu gosto muito desse também não é qualquer livro que eu gosto do Drummond tem muitos que eu não gosto mas esses três de fato são muito bem são muito representativos da sua obra e tem esse aqui que é um pouquinho maior que tem o posfácio da Zélia Duncan e que é antologia poética então ele conta com alguns livros do Drummond alguns poemas selecionados de diversos dos livros dele que talvez seja uma boa ideia caso você queira mergulhar e conhecer a obra do poeta Itabirano e aí por último mas não menos importante os livros recebidos pela Fósforo eu pedi pra eles o último kit da caixinha deles do Círculo de Poemas que veio então com o livro A Água é uma Máquina do Tempo da Aline Mota eu adorei a cor dessa capa ela é uma poeta de Niterói que combina diferentes técnicas e práticas artísticas em seu trabalho como fotografia vídeo, instalação performance e colagem de modo crítico suas obras reconfiguram memórias em especial as afroatlânticas e constroem novas narrativas que invocam uma ideia não linear do tempo esse aqui é o seu primeiro livro e como todos os livros do Círculo de Poemas ele é publicado pela Fósfora em parceria com a editora Luna Park junto vem sempre essas claquetes a da vez chama Dixi eu não sei se é assim que se pronuncia do Edmilson de Almeida Pereira que é um autor que eu também quero muito conhecer a poesia pedi a consulta da Catarina Volkmer com tradução da Angélica Freitas sim, a poeta e esse livro aqui eu achei muito peculiar ele é curtinho tem 104 páginas mas ele vai ser narrado por uma mulher que está durante um procedimento médico com as pernas levantadas o médico lá fazendo o exame e ela vai começar a discorrer sobre a vida dela sobre as relações que ela tem com o passado da Alemanha nazista porque é um livro que se passa na Alemanha autora narradora alemães ela vai falar sobre os desejos sexuais dela sobre memória tudo isso durante um procedimento médico isso me deixou bastante curiosa para fazer a leitura e por último o próximo livro que vai ser lido lá no clube de ficção científica escrito por mulheres do Catarse do B de Barbary que é Gelo da Ana Kavan esse livro aqui tem tradução da Camilla Von Rodefer prefácio do Jonathan Lepton e pós-fase da Victoria Walker essa é uma autora francesa que nasceu em Cannes e que vai escrever esse livro que é um momento pré-apocalíptico digamos é um trio um triângulo amoroso que está passando pela fase em que está se instalando o momento apocalíptico então essa provável futura distopia climática fiquei muito curiosa com essa proposta e com essa edição linda que é toda prateada acho que vocês não tem muita noção do quanto ela é bonita pessoalmente assim então essa leitura com certeza será feita este mês aqui no B de Barbary gente não é só isso foi mais de uma hora de gravação de vídeo bruto eu nem sei quanto vai ficar no total peço desculpas de ficar gigantesco peço também a compreensão de vocês eu sei que vocês gostam de ficar sabendo dos lançamentos agradeço a todo mundo que chegou até aqui peço que vocês deixem seu like porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo aqui na plataforma comentem aqui embaixo também quais desses vocês acharam mais interessantes porque eu preciso de uma ajuda para selecionar evidentemente um beijo e até a próxima tchau 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 tchau